CAPÍTULO 643 – BENEFÍCIO DO REINO DOS HOMENS-PEIXES TRADUÇÃO KBLOS DO MAL REVISÃO YONK O que o irmão Marcial Senyor Xin tem em mente? Zaw Feng não pode deixar de estreitar os olhos. Era óbvio que Shen Lin viu seu interesse em vasculhar as profundezas do Lago da Fumaça Roxa. Isso também significava que Shen Lin também tinha a mesma ambição. Pode-se dizer que as profundezas do Lago da Fumaça Roxa eram uma área proibida no Jardim Abandonado do Semideus. Não só porque havia muitas criaturas poderosas lá, como também era o ar da raça dos homens-peixes. A raça dos homens-peixes é derivada de uma lendária raça da Era Antiga. Sua inteligência e talento não eram muito mais fracos que a dos seres humanos. Segundo as informações obtidas no passado, o número de seres homens-peixes no Lago era enorme. Pode-se dizer que havia um pequeno reino nele. Havia até mesmo um rei dos homens-peixes qual atingiu o nível rei. Sempre que o Jardim Abandonado do Semideus era aberto, não havia muitas pessoas que ousavam entrar no reino dos homens-peixes. Mesmo reis do reino vazio espiritual achariam difícil lutar contra o reino dos homens-peixes inteiro. Espero que o irmão Marcel Júnior Zão ponha o bem maior em primeiro lugar e se junte a nós para explorar as profundezas do Lago da Fumaça Roxa. O valor de uma lágrima de cristal de sereia é ainda maior que o da erva de escamas roxas. Shen Eilin disse solenemente. Lágrimas de cristal de sereia. Só isso? Zaufeng sorriu. Informações sobre o Jardim Abandonado do Semideus estava disponível para todos, sem mencionar para aqueles da seita sagrada do verdadeiro místico. O valor de uma lágrima de cristal de sereia era de fato maior do que a de uma erva de escamas roxas. Enquanto a erva de escamas roxas fortalecia principalmente o corpo e a linhagem, a lágrima de cristal de sereia se concentra no poder da alma. Segundo a lenda, lágrimas de cristal de sereia são feitos de lágrimas de algumas sereias que são formados ao longo do tempo, quais são capazes de penetrar no reino espiritual de um ser e purificar sua alma, além de ajudar a compreender o estado de um rei do reino vazio espiritual. Só isso já era algo extremamente tentador para aqueles abaixo do reino vazio espiritual. Além disso, lágrimas de cristal de sereia também podem curar ferimentos graves da alma, reparar nó e se livrar de demônios do coração. Também era um tesouro elemental da água que poderia ser usado para criar itens de alma protetora. Na verdade, Shen Eilin deu a Zalfeng um olhar profundo, se o Timing estiver certo, este é um melhor momento para entrar no palácio nas profundezas do lago. Palácio nas profundezas do lago. Os olhos dos discípulos da seita sagrada do verdadeiro místico se iluminaram. Segundo a informação, o palácio era um lugar que os homens peixes guardavam por gerações. Segundo rumores, o palácio nas profundezas do lago é a adega do semideus, onde tem a lendária água da fonte da juventude e o lendário licor espiritual místico. Antigamente, os homens peixes eram responsáveis pela fabricação alcoólica para os semideus. Shen Eilin fez uma pausa. Ele acreditava que Zalfeng também já conhecia todos esses rumores. Há vários milhares de anos, um gênio de terra santa entrou no jardim abandonado do semideus e se apaixonou pela princesa sereia. Então, com a ajuda da princesa sereia, ele conseguiu roubar algumas garrafas de vinho fonte da juventude e do licor espiritual místico. Após deixar o jardim abandonado do semideus, esse gênio foi promovido para nível rei alguns anos depois e, atualmente ele é um grande imperador de uma certa força da terra santa. Tudo isso devido ao vinho fonte da juventude e ao licor espiritual místico. Mesmo olhando para todo o enorme universo, o vinho fonte da juventude e o licor espiritual místico eram bebidas alcoólicas lendárias. O vinho fonte da juventude aumentou o estado existencial e a expectativa de vida em mil anos. O licor espiritual místico pode fazer alguém entrar em um estado misterioso e permitir que aqueles que estão no reino núcleo da origem compreendam a intenção dos reis antes mesmo de chegarem ao reino vazio espiritual. Os olhos de Zalfeng brilharam. A informação que Shane Lin tinha era basicamente igual à dele. Enquanto alguém encontrasse o vinho fonte da juventude e o licor espiritual místico, mesmo um soberano comum teria uma grande chance de alcançar o reino vazio espiritual. O vinho fonte da juventude pode aumentar a expectativa de vida em mil anos, esse era o poder do tempo de vida. Com tanto tempo extra, juntamente com o fortalecimento do estado existencial, basicamente não haveria preocupações. Em comparação, Zalfeng estava mais tentado com o licor espiritual místico, mas se ele conseguisse ambos seria melhor ainda. Claro, tentar algo em direção ao palácio das profundezas do lago também estava repleto de perigo. Mesmo os reis achariam difícil atravessar a barreira natural que é o reino dos homens peixes. O único método era confiar na inteligência e depender da sorte. O que o irmão Marcial Júnior Zão pensa? Shane Lin sorriu. Cooperar. Não há problema. Mas a questão principal é, como dividiremos os recursos? Zalfeng não era idiota. Com a ajuda de um gênio dos 10 grandes gênios mais Jiang Han que possui uma linhagem da lista das 10 mil raças antigas, esta era de fato uma equipe poderosa. Que tal assim, irmão Marcial Júnior Zão? Em primeiro lugar, nos dê 50 talos da erva de escamas roxas para que o irmão Marcial Júnior Zão e eu possamos aumentar nossa compatibilidade com o lago da fumaça roxa. Em segundo lugar, como as bestas aquáticas das profundezas do lago são extremamente fortes, não será algo trivial, então iremos dividir as recompensas, incluindo as lágrimas de cristal de sereia, 30, 70. Irmão Marcial Júnior Zão receberá 30%, enquanto 70% restante será dividido entre nós cinco. Se formos afortunados e conseguirmos entrar no palácio nas profundezas do lago, tudo dependerá de sua própria capacidade. Shen Ailin resumiu. O irmão Marcial Júnior Zão será aquele que ganhará 30%, enquanto nós temos cinco pessoas para apenas 70%. Jiang Fang parecia um pouco insatisfeito. De acordo com a divisão, Zalfeng era quem detinha a maior vantagem. Ah! Vocês pegam 70% enquanto eu 30%? E ainda tenho que dar 50 talhos de erva de escamas roxas a vocês? Ouvindo essas palavras, Zalfeng não pode deixar de rir. Deixando de lado a divisão 30, 70, era extremamente difícil para os gênios comuns conseguir obter mais do que uma dúzia de talhos de erva de escamas roxas, além do que, eles precisariam colocar sua vida em risco apenas para consegui-las. Além disso, Shen Ailin sugeriu que as recompensas obtidas no palácio fossem divididas de acordo com suas próprias habilidades. Irmão Zhao, você está sozinho. Não tente ser muito ganancioso. Shen Ailin franziu o senho. Isso mesmo. Nas profundezas do lago da fumaça roxa existem muitas bestas aquáticas poderosas, até mesmo homens peixes poderosos. Todos nós precisaremos lidar com eles. Os outros discípulos principais concordaram. Zalfeng riu friamente e balançou a cabeça. Então o que o irmão Marcel Júnior sugere? Shen Ailin não estava feliz, mas ele precisava da ajuda do exército aquático de Zalfeng. Coletar tantas ervas de escamas roxas por si só não seria apenas uma perda de tempo, seria extremamente difícil e perigoso também. Para cada talo de erva de escamas roxas, vocês precisam me dar tesouros de valor equivalente. Quanto à colheita durante o percurso, dependerá das habilidades de cada um. E aos tesouros obtidos por meu exército, pertencerão a mim. Zalfeng disse decisivamente. Shen Ailin e companhia obviamente não concordavam com isso. Afinal, Zalfeng tinha um grande número de bestas aquáticas sob seu controle, então certamente que ele obteria mais de 90% dos tesouros. Na superfície do lago de fumaça roxa. Zalfeng e Shen Lin discutiram por um tempo, mas não chegaram a nenhum resultado. Ridículo. Shen Ailin acenou com a mão e saiu com os outros discípulos principais. As pessoas de outras forças que estavam nas proximidades do lago ficaram surpresas. Era óbvio que a negociação de cooperação havia falhado. Zalfeng permaneceu indiferente e controlou seu exército, avançando lentamente em direção às profundezas do lago. E o número de talos de erva de escamas roxas em sua posse continuava a aumentar e, algumas horas depois, a quantidade chegou a 100 talos. Tirando aqueles 40 talos que ele já tinha comido, ainda lhe restavam umas 60 talos. No entanto, o efeito que elas lhe causavam era mínimo, dificilmente traria alguma melhor em sua linhagem defensiva. Neste momento, o foco de Zalfeng era avançar para as profundezas do lago da fumaça roxa. Quanto mais fundo ele ia, mais poderosas eram as bestas aquáticas. O exército de Zalfeng alternava nas perdas, colocando em prática a sobrevivência do mais forte. No entanto, o progresso de Zalfeng foi um pouco lento, já que a resistência era enorme. Quanto mais fundo ele avançava, maior era a quantidade de seres aquáticos. A força de algumas hordas de bestas aquáticas era maior que a do exército de Zalfeng. Além do que, seu selo sombrio do coração não podia ser usado infinitamente. Meio dia depois, uma poderosa aura surgiu à frente. Bum! Junto com uma monstruosa onda de água, um enorme monstro aquático do tamanho de uma colina apareceu. Ele possuía inúmeros tentáculos e avançava com a boca aberta em direção a Zalfeng. Monstro do lago Zalfeng ficou surpreso. O monstro do lago era enorme e cheio de tentáculos e, pelo seu impulso, seu poder de batalha estava ombro a ombro com o de um lode soberano do ápice do grande reino núcleo da origem, até mesmo se aproximando do de um quase rei. Em situações normais, seu exército seria esmagado por esse enorme besta. Olho da alma de gelo. Zalfeng não conseguiu mais se conter e abriu seu poder de linhagem ocular. Em seguida, uma frieza de congelar a alma envolveu a mente do monstro do lago, diminuindo a velocidade. Selo sombrio do coração. Os cabelos azuis de Zalfeng dançaram loucamente enquanto uma poderosa onda de poder ocular e força da alma foram liberadas de seu olho esquerdo, trazendo consigo uma enorme frieza e penetrando direto na alma da enorme besta. Em meio às ondas, o corpo do enorme monstro do lago congelou, então começou a lutar desesperado para se mover. A força desse monstro do lago é provavelmente maior que a da baleia gigante do oceano e sem fim que deparei antes. Se eu lutar de frente com ele, com certeza terei enormes perdas. Zalfeng não pôde recuar, então ele teve que tentar controlá-lo. No entanto, o estado existencial do monstro do lago era enorme, de modo que o selo sombrio do coração de Zalfeng encontrou uma forte resistência. Momentos depois, a impressão do selo sombrio do coração terminou em fracasso, mas Zalfeng não desistiu e usou uma segunda técnica de linhagem ocular. Prisão ocular ilusória. A consciência do monstro do lago foi transportada. Momentos depois, devido à exaustão física e mental, a resistência do monstro tornou-se cada vez menor. Dentro da dimensão ilusória, Zalfeng torturou a mente do monstro do lago por vários dias e noites. Selo sombrio do coração. Zalfeng mais uma vez usou sua técnica ocular da alma. Desta vez, a resistência mostrada pelo monstro do lago foi pouca e, foi facilmente escravizado por Zalfeng. Uuu! Zalfeng soltou um longo suspiro. Esta besta aquática era agora o animal mais forte que ele atualmente controlava. Em situações normais, seria muito difícil para vários lords soberanos derrotar este monstro do lago, muito menos controlá-lo. Com a adição do monstro do lago aquático em seu exército, a velocidade de avanço de Zalfeng aumentou ligeiramente. Quando grupos de bestas aquáticas comuns se deparavam com ele, recuariam de medo, pelo menos não tomavam a iniciativa de atacar. Claro, na maioria das vezes, Zalfeng deixava o monstro d'água escondido nas profundezas do lago, deixando como um trunfo. Depois de avançar por mais algumas dezenas de quilômetros, Zalfeng conseguiu escravizar duas anacondas gigantes, ambas possuíam linhagens de criaturas da era antiga. O poder de batalha das duas anacondas gigantes eram, pelo menos, comparável ao estágio tardio do grande reino núcleo da origem, mais ou menos comparável ao irmão Sêner Gil de antes. Neste momento, o exército de Zalfeng começou a tomar forma. Um monstro do lago, duas anacondas gigantes, dezenas de crocodilos gigantes da era antiga contando por cima, Zalfeng estimou que o número de seu exército de bestas aquáticas agora excedia mil. Entre eles, 600 a 700 eram de poderosos e ferozes peixes monstros, cujo poder de batalha era comparável ao meio passo do reino núcleo da origem. Além dos crocodilos gigantes da era antiga, também havia algumas outras criaturas com habilidades únicas e um poderoso poder de batalha. Agora posso tentar ir em direção ao reino dos homens peixes. A segunda parte do plano de Zalfeng estava completa. Além do reino dos homens peixes, seu exército não temia mais nenhuma outra trigo aquática. Danup. 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 Há uns 5 quilômetros dali, sons de pisar na água podiam ser ouvido. Sob a superfície do lago, mais de uma dúzia de gênios de terra santa apareceram, com a maioria deles com ouras demoníacas e, o irmão Sêner Gil de antes, qual perderam um dos braços, estava entre eles. Irmão Marcial Sêner Tu, o exército aquático do pirralho está mais à frente. O irmão Sêner Gil rangeu os dentes e disse cheio de ódio. O líder do grupo era um homem calvo com escamas de cor preta por toda sua pele. Ele era feio e feroz, como um açougueiro demoníaco. Ele era feio e feroz, como um açougueiro demoníaco.